Olá, tudo bem? No vídeo de hoje, eu vou dar aqui com vocês, papinha para os filhotes de agapornis. A papinha, gente, eu já deixei pronta, ó. Eu já deixei pronta, tá? Não é fubá, não é farinhada com água, é uma papinha própria para aves, tá? Aqui, no caso, piscitacídios, que são os bicos tortos, que eu comprei num pet shop, eu consigo com fornecedor, em casa de ração. Você vai lá e pede uma papinha para, caso você tiver, bico torto para piscitacídios, tá bom? Então, a papinha já tá pronta. Agora, eu vou pegar os filhotinhos para poder estar alimentando eles. Eu ponho eles no paninho para evitar o contato gelado com essa pedra aqui, tá? Eu uso essa agulha aqui. Ela é encontrada no Mercado Livre, internet, lojas especializadas para aves. E no caso dos agapornis, pode dar com a colherzinha também. Aí, eu vou dar com os dois para vocês estarem vendo aqui como é que é. O agapornis, eu dou 5 ml e mais metade da seringa. Dá mais ou menos 7 ml, 7 ml e meio. Eu seguro a cabecinha dele, só para ele não balançar muito e dou a papinha. Vou tentar virar a câmera para ficar de um jeito melhor para vocês verem. Volta aqui, criança. E mais um pouquinho. Caso você não tiver essa agulhinha, gente, vocês podem dar com a colher, ó. É uma colher de café. O bico, eu entortei com um alicate. Vocês podem ver que a seringuinha é muito mais rápida. Olha para a câmera, lindo. Eles estão com mais ou menos 40 dias de vida, tá? Ainda estou dando papinha para eles 3 vezes ao dia. Com a agulhinha morna. Como faz a papinha, eu vou deixar aí no link da descrição do vídeo. Para não ter problema nenhum. O papinho dele está cheio. Agora eu volto ele para a gaiolinha dele. O porquê eu seguro, gente, a cabecinha dele? Para não correr o risco dele ter alguma lesão. Então eu seguro a cabecinha. E dou a papinha, ó. Mas eu não aperto nem nada, tá? Eu só seguro a cabecinha dele. E dou a papinha. Nessa idade, 40 dias de vida, eu já deixo eles na gaiolinha, como vocês podem ver, eles estão nessa gaiolinha aqui, é mais um transporte, não era para ser nenhuma gaiola, mas eu gostei dela porque o fundo dela é bem longe da grade, aí eu coloquei aqueles negocinhos de madeira no fundo, a gaiola fica bem limpinha, eles não tem contato ali com as fezes no chão, e eu deixo um potinho de comida ali, eles já começaram a beliscar inclusive, mas mesmo assim eu mantenho eles na papinha. Eu vou soltar o fundo aqui para vocês verem. Quando eles estão empenadinhos assim, eu já passo eles para a gaiolinha para eles irem acostumando e também desmamar, né? Olha lá. Eu ponho a palha de hamster no fundo e ponho essas madeirinhas. Olha, fica muito, muito limpinho, elas absorvem bem essas madeirinhas aqui. Eu comprei para testar, né? Aí quando começa a esfarelar assim, você pega e limpa essa parte que está esfarelada. Mas olha só como é que fica bem limpinho. E não fica cheiro. Essa é a melhor parte também, fica limpinho e não fica cheiro. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir o nosso vídeo, se inscrever aí no nosso canal. Segue a gente lá no Instagram, todas as fotos, novidades, eu posto tudo lá. E até a próxima! Tchau!